Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA 5 Online Trazendo aí galera, o novo método De você estar comprando As paradas aqui do cassino Galera, as roupas, as máscaras Os ternos, umas paradas aqui Tudo no dinheiro Rapaziada, é exatamente isso Né galera, ó, ó, por que? Que que eu não entendi, irmão, como assim tudo no dinheiro? É o seguinte galera, quando você vem aqui Eu tô dentro do cassino, tem aqui Tem acessórios, você compra Óculos, você compra boné Tá certo? Aqui ó, tem Brinco, gravata, é tudo Com ficha, tá bom? Tem máscara aqui dentro do cassino também A compra é com ficha, você tem que ganhar Lá, fazer os jogos ali ou ficar Comprando 50 mil ali, né De ficha, né, na recepção Então tem ó, tem um monte de coisa Aqui e é tudo na ficha Então temos esse método aqui Que vocês me pediram muito Irmão, traz o glitch de volta De comprar tudo no dinheiro No cassino, tá bom galera? Eu tô trazendo pra você E o método é solo, é topzeiro Então vai arrebentando no botão de like Galera, você consegue comprar Tudo agora no dinheiro Sem usar as fichas Olha que bacana Temos o método, temos o O O terno dólar, molecada O terno dólar, você vai comprar ele no dinheiro Então aqui, tá vindo 50 mil, 55 mil de ficha Tem um monte de terno Tem um monte de coisa bacana, tá bom? Que você compra aqui Tudo isso Na No dinheiro Na nota, tá bom? A única coisa que você não consegue Comprar aqui galera Do cassino Na nota, no dinheiro É As decorações da sua Paint House Que é isso que eu tô mostrando aqui pra vocês Galera Infelizmente Com esse bug não dá Porque a gente buga aqui no cassino E sai e compra lá fora Na loja de roupa E É Não tem um lugar Que vende as decorações lá fora Se tivesse A gente conseguiria comprar Tá bom? Então você consegue comprar roupa Você consegue comprar tudo isso daqui No dinheiro Mas lá fora Nas lojas normais Vocês vão ver que bug muito louco Tá bem facinho de fazer Tá bom? Eu vou gravar aqui pra vocês galera No PS4 Mas eu vou mostrar Como que você faz no Xbox One também Porque é um pouquinho diferente Ok? É um pouquinho diferente Os dois métodos aí Tem suas Tem suas diferenças Tá? Então eu vou mostrar nesse vídeo aqui Uma gravação no Xbox E eu vou fazer aqui agora já No PS4 pra vocês Porque o mesmo método de vocês Que eu gravei aí recentemente Ontem se eu não me engano Eu acho Ontem de ontem Eu não lembro galera O método de você pegar veículos do seu amigo Usando esse bug aqui É um bug que a gente faz aqui na porta Tá certo? Então a parada é o seguinte Pra você fazer esse método aqui Você vai precisar ter a mira diferente Eu estou numa sessão de convite Pra eu ficar tranquilo Sem ninguém me atrapalhar Beleza? Então a parada é o seguinte Vamos mudar o modo de mira Tá bom? Aqui em configurações Controle Eu estou usando mira livre assistida Que é uma mira Que tá sendo menos utilizada Pra quem não faz glitch né? Porque os treteiros Só tá usando essa mira aqui Então tá meio Então a parada é o seguinte Se você está usando mira livre Segue um amigo com trava completa Ou trava leve Não importa Tá? Mira é mira E trava é trava Não importa se é trava completa Se é mira livre assistida É tudo a mesma parada Entendeu? Mira é diferente de trava Tá? Então não tem a diferença nenhuma Assim Então a gente Se você está com trava Você segue alguém que está com mira Não importa se é mira livre Ou mira livre assistida Tá certo? Só pra vocês entenderem a diferença Tem gente que fala Mas mano Mas pode ser trava leve Ou trava completa Não importa filho Se você está com mira Ou mira livre Ou mira livre assistida Você é É a mesma coisa Você vai seguir qualquer um lá Que esteja com trava leve Ou trava completa Não importa Tá certo? Só pra deixar claro Beleza? Show de bola Então tá galera A gente que está no PS4 Você que está no PS4 Vai fazer o seguinte Botão PS Vai aqui na comunidade Aqui ó Comunidade E se você já não faz parte Da nossa comunidade Escreve aí Hermanos Gamer Tá bom? E vai aparecer a comunidade Do canal Tá bom? Pra você fazer parte Estamos chegando quase A dois mil seguidores Aqui na comunidade É uma comunidade Bem recém criada Tá certo? Então a parada é o seguinte Galera Vem aqui ó Jogando agora Tá bom? Vem jogando agora E a gente vai achar Um amigo que está Com modo de mira diferente Então a gente clica Nesse primeiro aqui Espera carregar Carregou a tela de alerta A gente vai fazer o seguinte A gente mantém Aqui a tela de alerta Duas vezes PS Volta lá pro nome do jogador De novo E clica Se mudar a mira lá Deu mira diferente Tá bom? Mudou automaticamente Então já sei Que esse cara Tá com a mira diferente Beleza? Então eu cancelo Tá bom? Vou vir aqui ó Com o menu de interação Aberto E a parada é o seguinte E a parada é o seguinte Galera Paro bem aqui perto Da bolinha roxa De entrar no cassino Cometi suicídio Na hora que o personagem Tiver caindo Duas vezes PS Siga o amigo A primeira tela de alerta Ela vai sumir automaticamente Você só vai apertar A bolinha pra cancelar Tá certo? Então tá Ó Vou cometer suicídio Tá descendo Duas vezes PS Clico aqui Aperto a bolinha Cancelo E entro no cassino Pronto Vocês viram? Tem que ser rapidão Tá certo? Tem que ser rapidão E aí pessoal Vocês vai aparecer ó Com o minimapa preto Tá bom? Vai aparecer ali Com o minimapa Todo preto Porque a gente fica Fugado Mostra que a gente tá Dentro do cassino Porém a gente já está Na rua Tá certo? E agora pra finalizar o glitch A gente levanta o celular Vai no nosso convite Lá do Do golpe Do Lester Do cassino Tá bom galera? Eu acho que o golpe Do verdinho Do apartamento Também funciona Eu não testei ainda Tá bom? A gente precisa ter um golpe Em andamento O Lester sempre manda Uma mensagem Pra continuar o golpe A gente aceita esse golpe Tá bom? Vai subir pra nuvem Vai demorar um pouquinho E a gente aparece Caindo no limbo Beleza? E tá concluindo daqui A gente já pode ir Pra uma loja de roupa Tá bom? Qualquer da Da sessão aí E ir lá na loja de máscara Também Comprar tudo do cassino Lá vai começar a mostrar Os itens do cassino Não os da loja normal Mas sim tudo lá do cassino Beleza? Então Tão acelerado aqui E já volto com vocês Galera Então é exatamente isso Que vai acontecer Demora Bastante Novo Esperem aí E aí vai cair no limbo Pronto galera Caiu no limbo Aqui já era A gente já consegue Chamar veículo Pelo menu aqui Do mecânico E aqui Esse é o mesmo método De você estar bugando Também pra pegar Pra ficar bugado Pra pegar veículos do amigo Aqui no caso É a parte de quem vai ajudar A pegar veículos do amigo Tá bom? Então galera É só a gente ligar aqui Vamos ligar Pegar uma opressora E daqui A gente vai Lá para As lojas Tá bom galera? Então eu tô indo pra lá E já volto com vocês Então galera Vamos lá Antes de ir pra loja Claro Vamos mostrar a parte do Xbox Aí como é que o Xbox Vai fazer isso aqui Então vamos lá Eu tô aqui no Xbox Tá bom galera? A parada é o seguinte A gente vai se registrar Como chefe Só pra Só pra chegar Essa mensagem aqui Do Lester Pode ser azulzinha E a verde Eu não testei ainda galera É Não testei ainda mano Eu não parei pra testar Tá numa correria loucura aí Se alguém testar Com o golpe do Lester Veja Avisa aí nos comentários Tá bom? A missãozinha do golpe ali Beleza? A gente vai usar Esses convites do golpe aí Galera A parada é o seguinte A gente vai parar Um pouquinho perto Da bolinha azul ali Do cassino Tá bom? Vai abrir o menu De interação Método Xbox Tá bom? Vai abrir o menu De interação Vai ficar em cima De ativar o passivo ali Tá certo galera? Por quê? Porque a gente já tem que saber Um amigo com modo de mira diferente A galera do Xbox Já tem que saber aí Que tem um amigo Com modo de mira diferente Porque a gente vai fazer Uma contagem Tá bom galera? No exato momento A gente vai começar A fazer uma contagem Tá bom? De 1 A 9 No 9 A gente vai cometer suicídio Então a gente deixa O menu de interação aberto Pra ser bem mais rápido Beleza galera? Então testem um amigo Com modo de mira diferente Tá bom? E agora Vamos lá Vamos lá Vamos pro menu agora Vou vim nesse amigo aqui Que eu sei que tá Com modo de mira diferente Clica uma vez E começo a contagem Vou saindo do menu Tá bom? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E clico pra cometer suicídio Vai vir a mensagem de alerta Eu cancelo E entro Tá bom galera? No Fliperama Ou no No cassino Beleza? Aí se deu certo Você vai aparecer assim Com o minimapa preto Tá bom? Então tem Tem que ser Exatamente no momento certo A mensagem de alerta vir Então essa foi a única forma Que eu consegui achar Pra conseguir fazer Dar certo no Xbox Tá bom? A gente vem no serviço E aceita o convite Do complexo Tá bom galera? Do Lester Se vocês quiserem Tentar aí pessoal Com o do É Do apartamento Vocês Testam aí Se der certo Vocês me avisam aí Tá bom galera? Porque é bom a gente saber Se deu certo ou não Tá certo? Então aqui galera O que vai acontecer? Vai demorar um pouquinho E a gente vai cair no limbo Beleza? Então vou dar um corte no vídeo E já volto com vocês Galera Então tá chegando aqui Demora um pouquinho mesmo Eu fiz aqui rapidinho Mas demora Então é a mesma coisa Do PS4 Tipo assim A mesma pagada Só quando vai seguir O amigo lá Que é diferente Caiu no limbo Beleza? Agora a gente já tá pronto A gente já pode Pegar um veículo daqui E ligar pelo mecânico mesmo É o mesmo método também De fazer o GC2F Aí daqui Eu tô bugado Pra ajudar um amigo A passar um amigo Pra passar um carro Pro amigo Beleza? Então aqui a gente chama Um Chama uma moto Sei lá E tal E agora é só a gente ir lá Pra loja de roupa Comprar as roupas lá Depois vai na loja de máscara Comprar tudo Esquece boné Tem muita coisa Galera Então vamos lá Chegando lá Eu já volto com vocês Beleza? Então galera Chegando aqui ó Na loja Pode ver O minimapa ainda continua Pretão Vai ficar Não vai desbugar Não vai desbugar Tá bom? Então tudo que você Acessar aqui na loja Vai pegar As roupas do cassino Olha aí ó E aqui eu compro Tudo no dinheiro Olha lá O dinheiro indo embora Tá vendo? Aqui é tudo no dinheiro Lá no cassino Era tudo Na ficha Tá bom galera? Aí você vai fazer a compra Vai comprar tudo Tudo Eu aconselho vocês Comprar tudo galera Se vocês quiserem Comprar Tipo só as coisas Que vocês querem Vocês compram Então vai ter Tudo aqui Tudo que tá aqui Tá bom? Vou comprar aqui ó Tudo que tá aqui É do cassino Não vende nessa loja Por causa do bug lá Tá bom? A gente tá Como se estivesse Dentro do cassino Então quando acessa A loja aqui fora Mostra as roupas do cassino Por isso que acontece Esse bug aqui Muito doido Tá galera? Então aqui ó Tem vários tipos de jaqueta Várias roupas Tá bom? Você vem aqui na parte de roupa Vai na parte de calça Tá bom? Não esquece Você tem que em cada item aqui Vai mostrar alguma coisa Do cassino As bermudas doidas lá Tem um monte de coisa Nossa perdi até Meu terno dólar Ah tem aqui ó Acessório Tá bom? Brinco Gravata Olha aí ó galera Tem um monte de É que aqui tem que pôr um terno Pra poder aparecer ó Você não está usando Um traje adequado Tá? Beleza Tem relógio Beleza? Não tô usando Um traje adequado Tem bracelete Então tem muita coisa Tá? Tem sapato Não esquece dos sapatos Ó Tem sapatos Tudo do cassino Também Beleza? Tudo do cassino Não tem nada Que não seja do cassino Chapéu Chapéu Todos do cassino Tá bom galera? É muito bom vocês Comprar isso aqui Ainda mais pra você Que curte traje aí Pode vir uma liberação Pode vir uma liberação de Máscara do Krampus Ou meia na canela Em breve E os itens Tudo que a gente compra De roupa Tudo Transforma em alguma coisa Quando a gente faz O método de De comprar Tá bom? É um método de Fazer trajes Usando as máscaras Então É bem importante Que você sempre Compre as roupas Roupas que Especiais Que saem no jogo É pra você ganhar No dia que você entra E você vai lá E libera uma camisa Putz Aquilo ali é muito importante Até mesmo tem um traje Do Do Juggernaut Feminino Que tem uma camiseta Específica Então É importante Que vocês comprem sim Tá bom? Vocês comprem aí As paradas aí Nas camisas Tudo que vocês puder Comprar Vocês comprem Pra poder Sempre ter ali É um item Necessário Pra poder fazer Um traje específico Tá bom galera? Então feito isso Você comprou tudo aqui Eu não comprei tudo Mas eu só tô dando exemplo Agora a gente vai lá Pra loja De máscara Tá bom? Que lá também tem As máscaras Tudo do cassino E lá vende Que fica ali na praia Então bora lá Galera Então chegando aqui Na loja de máscara Na praia Todo mundo sabe Onde fica essa loja Beleza? Chegando aqui É tudo do cassino Tá bom? Pode ver Então todas essas máscaras Que você pode comprar Certo? Vou comprar um Bobo da corte Aqui Coringão Olha Tem uns set Tem umas frutas Tem Todas essas paradas aqui Beleza galera? Então a parada é essa Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Tá bom? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau